E aí você vê, são tudo coisas usadas, mas são coisas deles mesmo, né? É bolinho de chuva ou não? R$0,29. Parece bolinho de chuva. Vamos descobrir. Não, tá aparecendo um cenário mesmo aqui, tá até organizado aqui, isso aqui é tudo da empresa que grava filme aqui, ó. Parece que a gente tá numa cidade cenográfica. Parece que a gente tá numa cidade cenográfica, gente. Olha isso, tudo colorido. Olha isso aqui de esquina, o que é isso aqui, gente? Olha os prédiozinhos. Ai, que lindo. Quero ficar aqui um tempinho, amor, quero ir embora hoje assim rápido, não. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, seja muito bem-vindo a nossa volta sem rota, eu sou o Guilherme. Eu sou a Raíssa. E nós? Estamos viajando nesse motorhome. Que joelinha. Pela Europa. E, bom, no último vídeo a gente tava em Praga e agora já estamos em outro lugar. Em outro país. Em outro país. Onde nós estamos, senhor Guilherme? Estamos na Alemanha. O lugar que a gente tava doido pra chegar, porque falaram pra gente que esse lugar aqui é o país que você relaxa de motorhome. A gente tava passando muito perrengue em Eslovênia, República Tcheca, Eslováquia. Quem não achava serviço, não podia dormir em qualquer lugar, uma confusão. A gente falou, quero chegar na Alemanha logo. Exato. Inclusive, muitas pessoas perguntaram, nossa, vocês têm prazos pra terminar a viagem? Porque vocês estão fazendo tudo muito rápido. Estão passando muito rápido pelos lugares. É porque a gente começou justamente nos países que são mais difíceis. Se não tem tanta estrutura pra motorhome, até tem, mas dentro de campings que são pagos. Então, não daria pra gente ficar indo um pouco devagar, como a gente gostaria de ter ido. A gente gostaria de ter conhecido mais cidades em cada país desses que a gente passou. Mas, por conta disso, senão ia ficar muito caro. Então, a Alemanha é um dos países bons pra motorhome, que tem muita estrutura de graça. Inclusive... E, pra falar a verdade, nós estamos nesse lugar aqui... Olha isso, gente. Com a mesa pra fora. As cadeiras pra fora. Nós estamos nesse lugar aqui há cinco dias. A gente não gravou pra vocês porque a gente realmente não fez nada. Até agora eu não vi a cara da Alemanha. Não vi a cara da cidade. A gente chegou, a gente tá bem pertinho da fronteira da República Tcheca com a Alemanha. Então, assim que a gente chegou, já tinha marcado esse ponto, esse estacionamento que é de graça, com todos os serviços, inclusive eletricidade de graça. Isso é uma raridade. Impressionante, gente. É muito boa a estrutura. E aí, o que era pra gente ficar aqui dois diazinhos, já estamos a cinco. Resolvemos tirar o atraso de um monte de coisa, de serviço e tal. Ficamos cinco dias enfiados dentro desse motorhome. Hoje a gente tá, digamos que vendo a luz do céu, do sol pela primeira vez aqui na Alemanha. E olha que legal o lugar, gente. Fora que choveu também nos últimos dias. Olha que interessante o lugar. Tem várias vagas assim, ó, com a cerquinha viva, né? E cada vaga dessa é pra um motorhome. É como se fosse um camping, realmente. Olha que legal a divisão. O espaço bom, né? Que a gente tem pra abrir o todo. Aqueles vizinhos, eles são brasileiros. Então, a gente ontem ficou até tarde da noite conversando com eles, né? Já é a segunda vez que a gente encontra com eles aqui. A gente tá meio que fazendo a mesma rota. A gente se encontrou em Viena. E aí, quando foi antes de ontem, a gente viu o motorhome. Ah, parece o motorhome deles. E aí era. E aí ontem a gente fez ali pizza. Ficamos até de madrugada. Foi muito legal. É muito bom encontrar brasileiros. E é um pouco raro. É um pouco difícil. Mas já é o quarto casal que a gente encontra de brasileiros viajando de motorhome aqui na Europa. Exatamente. E que não são da internet. É, que estão low profile total. Ali é aquele tóteo ali onde a gente pluga a energia. E aqui, ó, tem toda uma estrutura de água potável, água pra encher a caixa d'água no motorhome, banheiros, ducha, esgoto. Muito legal. Isso aqui, gente, isso aqui nos países que a gente passou, é impossível de forma gratuita. Não, é 30, 30, 40 euros à noite. E aqui é de graça. De graça. É muito impressionante. Acordamos hoje. É, acordamos hoje do lado dessa feirinha aí. Tá rolando uma feirinha aí, ó. Mas é... Eu achei que fosse... A gente ficou sabendo ontem à noite que tem uma feirinha aqui do nosso lado. Só que eu achei que fosse ser feirinha... Tipo as feirinhas do Brasil de frutas, legumes, essas coisas, sacolão. Mas é uma feirinha de artesanato, roupas. Acho que é meio que tipo um garage sale nos Estados Unidos. É, verdade. Deve ser coisas usadas. Mas é bom dar uma entradinha aí pra ver, viu, mano? Vamos ver se tem alguma coisa, cara. É? Olha que legal, gente. O pessoal, isso aqui é... Lá nos Estados Unidos é muito comum as pessoas fazerem garage sale. Elas abrem a garagem da casa delas, colocam tudo na garagem que elas querem vender. Esse mesmo formato e vendem. E eles aqui, eles têm esse espaço que eles fazem isso. Alô. E aí você vê, são tudo coisas... Coisas usadas, mas... Alô. Alô. Mas são... São coisas deles mesmo, né? Olha, esse casaco aqui tá bonito. Tá bonito. Alô. Alô. Muito legal, cara. Ó, moedas. E uma coisa interessante... Vamos... Vamos passar aqui nessa primeira fileira aqui. Uma coisa interessante é que a gente chegou aqui... Essa semana e as pessoas começaram a falar hello, hello pra gente, né? Hello, hello, hello. E aí eu fiquei, caraca, velho. Por que que você não fala hello, né? Por que que sai o ar, né? Hello, hello. Fala hello, pô. Aí descobri que hello é... É isso, em alemão. É isso, em alemão. É oi, é olá em alemão. Vamos ver aqui o que que tem. É a palavra que a gente sabe em alemão agora. Hello. Olha que bonitinho. Igual a gente tinha lá no... Olha lá. Na choperia. Eu sou. A Raíssa lá vendo roupa, ó. A gente já deu uma voltinha aí, pessoal. A gente não filmou muito porque é um pessoal bem tradicional, assim. É esquisito você ficar chegando com a câmera na cara deles, né? Mas bem legal a ideia, assim, de um espaço desse que é a prefeitura, não sei. Essa é a prefeitura que organiza pra eles poderem vir, né, Raíssa? Deve ser, porque ontem eles fecharam esse estacionamento com corda pra ninguém parar aqui. Estão, assim, bem organizadinho e tal. Tem até banheiro químico ali, ó. Colocaram banheiro químico aqui. Muito legal. Muito legal. E agora? Você falou? Não, ainda não. Descobrimos que tem um mercado aqui perto, né? Tem um mercado. A gente tá aqui há cinco dias, faltando um monte de coisa no motorhome. Dois dias você tomar café e agora a gente viu que tem um mercado. Parece que ali na frente, né? É. Não, na verdade, eu já sabia. Eu já sabia. Já? Eu estava com preguiça. Ah, eu com fome. Ah, Raíssa. Não, amor. Você não fica sem café da manhã hoje e realmente não teria mais nada pra comer. É, só que assim, sabe aquele cafezinho da manhã que você... Não é do jeito que você gosta de tomar? Aquele cafezinho da manhã que você pega, abre a geladeira e vê o que tem e vai comendo só o que tem. Aí não é legal. Eu gosto do cafezinho da manhã do meu mistinho. Seu mistinho, gente. É. O menino é viciado em misturquete. Não tinha queijo e presunto, aí quando a gente fez o pão com ovo. E você tá reclamando. Tá ótimo, amor. Eu tô reclamando. É tudo brincadeira. Tá bom? Tchau. Vamos ver. Estamos em um Aldi. Aldi é uma rede que tem em vários lugares aqui na Europa. Tem no mundo, né? Porque lá nos Estados Unidos tem muito comum. É, no mundo. De verdade. E é a primeira vez que a gente tá indo no mercado alemão. Tem muita coisa diferente. A gente precisa comprar... A gente vai focar só em coisas de café da manhã, na verdade. Vamos ver aqui lá atrás, né? Pra tear. É, a gente só quer queijo, presunto e pão. Queijo, presunto e pão. A gente comprou, né? Na verdade, mais banana aqui. Desfocamos um pouco. Ó, tem pão aqui. Pão. Pão de forma, ó. Pão de forma. Gente, mas olha as palavras. É muito louco. Dá pra entender nada. Mas, pelo menos, a gente vai olhando, vai tocando, vai dando uma apertadinha no pão. E falando, ah, esse pão aqui tá no nosso pãozinho. Ó, R$1,99. Nossa. R$12,00. Mas, aquele brioche. Pão de brioche é mais caro mesmo. Aí, esses aqui, ó. R$1,00. Ah, mas aquilo lá tá a mesma coisa. Vamos ver. Esse aqui tá R$89,00. R$89,00. R$89,00 a gente tá falando de cinco e pouco. Aqui, ó. Esses pãezinhos aqui. A gente gosta desses pãezinhos assim, ó. Gostosinho, facinho. Ah, mas esse não é a marca que a gente costuma. É diferente. Mas é isso mesmo. Ele é macio. Nossa, esse pão é muito bom. Mas aí, costuma ser, é... A gente já pagou um pacote igual esse daqui, na Eslovênia, eu acho. R$3,50,00 mais ou menos. Nossa, esse aí tá barato. Na alça também, R$3,50,00. Olha que bolinho, bolinho. Olha que bonitinho o bolinho. Hum, será que é bom? Sei lá. Foi feito há 37 dias atrás. Vai pegar o pão caro. Ela não consegue. Esse pão aqui também tem aqui de gostoso. É, todo... Tipo, ó, o pãozinho francês, que mais se iguala, são sempre esses redondinhos assim. Gente, desafio do café da manhã hoje vai ser descobrir se a gente vai comer bolinho de chuva na Alemanha. Parece... Ai, é bolinho de chuva, ó. A felicidade da pessoa. Chegamos na nossa casinha de volta, fizemos uma comprinha. Não foi tranquilo, não foi muito grande, não. Ó, deu R$17,83,00, tá? Vou mostrar mais ou menos aqui pra vocês quem a gente comprou. A Raíssa comprou uma caixinha de rúcula, pão. Infelizmente a gente come bastante pão. Né, Raíssa? É, né? Né, dona Raíssa? Hum, eu. Bananinha. É, deixa eu ver. Ó, manteiga que tava sem. Aí você comprou o tal do bolinho de chuva, que ela... Que ela espera que seja bolinho de chuva. Eu também espero. Esse negócio é muito bom, pessoal. Esse aqui, ó. Esquenta na frigideira, fica uma delícia. É um doce, né? Nesse pãozinho aqui a gente não sabe se é com queijo ou não. Quantidade de pão, né? É, queijo e presunto. Não nos julguem. Não nos julguem porque é assim mesmo. Aqui é um abacatezinho que a Raíssa gosta de fazer guacamole, comer com ovo, né? Esse abacate aqui. E é isso. É avocado taste. Não, avocado toast. Toast. É isso. Eu acho que razoável. Né? Não foi ruim não. Agora eu tô arrumando a mesinha aqui fora, pra gente tomar um café aqui fora e ali, bem na nossa frente que é a feirinha, como a gente mostrou pra vocês, tá? Aqui na extensão, tá ligado aqui na energia. Gente, é surreal esse lugar. Surreal esse lugar. Gratuito. É incrível. Incrível. Nossos vizinhos brasileiros, o motorhome deles é muito legal, gente. A gente fascinou, assim, tipo, meu Deus, muito bacana. Tem um layout muito legal por dentro, o estilinho assim por fora também é muito bonito. Gostamos muito. E é isso. Vamos ajeitar agora aqui pra tomar um café. Ai, meu amor, a vidinha é que você pediu a Deus. Olha, gente, tá uma delícia esse clima. Nossa, tá muito bom. Que dia gostoso. Não tá calor. Tá com sol e fresco, ventando. É, tá um friozinho gostoso, né? E você vai comer o quê, meu amor? Agora sim, eu vou comer um mistinho. Café da manhã que você pediu pra Deus. Com um pãozinho diferente, com queijinho. Ah, esse, eu não acredito que você fez isso. Tava tudo perfeito. Tá muito cheio. Tava coisas de filme aqui, até ela destruir o vídeo. Mas tá bom. Vida que segue. Vamos continuar aqui no nosso cafezinho. Segura aí, segura. Você colocou adoçante aí? Coloquei. É muito difícil, cara. A gente sempre derruba. É muito difícil tirar café dessa cafeteira. Essa cafeteira, porque ela fica, o café fica muito na boca aqui. Um pouquinho que você mexe, ele espirra pra fora. Agora o bom é que essa toalha aqui, ela é... Impermeável. Impermeável. Ela não fica suja. Esses dias, tava chovendo. A gente deixou a mesa lá de fora com a toalha. E ela tava com um monte de mancha, assim, de café. No dia seguinte, tava limpa. Lavada. Ficou pegando chuva a noite toda. E tava até seca, né? Secou no dia seguinte e tava limpa. Caraca, caraca. Agora eu esqueci. Ficou lavada. Pão bonito. Vamos comer? Vamos. Sabe que é gostoso desse pão, hein? Acho que ele tá, ó. Pãozinho com queijo. Top, hein? Com queijo e presunto, ó. Ó, ó. Olha o que que ela tá fazendo. Café da manhã e direto pro almoço. O que que vocês acham que eu vou fazer? O que que vocês acham? Risoto. Cara, eu sou muita mulher de um prato só, né? É sempre só risoto. Só sabe fazer risoto. Não, mas ó, hoje é pra convidados especiais aqui. Então, é isso que eu ia falar. Vocês lembram que eu falei que tinha um brasileiro ali, ó. Vizinho. Aqui, ó. Casal de brasileiros. Ganharam na Mega Sena faz dois anos, né? É. Aí estão só viajando. Ó, o que que ficou pronto? Risotinho. Risotinho da Raíssa. Mais conhecido como risoto caipira pro casal visitante aí da Volta em Rota. Uma honra. Esse é o meu risoto preferido. Um dia eu vou fazer a receita pra vocês aqui no canal. Ó, eu tô querendo criar um quadro aqui de receitas. Me falem o que que vocês acham. Comentem aqui embaixo. Mas esse risoto caipira eu aprendi com a minha mãe. Ele vai bacon, linguiça, tomate cereja. E o toque final aqui é comer ele com rúcula. Maravilhoso, maravilhoso. Rúcula dá um charme, né? Inclusive a gente comeu... Os nossos convidados vão gostar, né? Ah, estão ansiosos já. A gente... Você chegou a comer McDonald's na Eslovênia? Não, não. Ah, você não foi. Na Eslovênia, no McDonald's, o sanduíche vem com rúcula. Sério? Tem um sanduíche lá que vem rúcula. Legal, legal. Muito bom. Rúcula é o único verde que eu e o Guilherme comemos. Praticamente. Ainda bem que você se incluiu nessa, porque ela só fala mal de mim na comida. Risos. Então, eu comeria outras coisas, mas o Guilherme só gosta de rúcula. Aí eu fui aprendendo a comer só rúcula. Pode comer, come, come. Come, vai. Eu quero ver o que vocês vão falar. Não, não grava. Vai que eu não gosto. Olha a pressão, a pressão. Já vê que você está de óculos escuro, hein? Pôquer face purinho. Vai, mano. Experimenta aí. Vai, tá se sentindo com a Maria. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Então, a gente vai querer a receita no canal. Não, está muito gostoso mesmo. Está gostoso? Está molhadinho? Molhadinho. Está suzado. É muito bom. Agora, olha o meu prato. Não tem nada no meu prato. Vai, se sentindo. Porque eu meio que era assim. Esse vídeo está esquisito, né? Só comida, hein? Só comida, comida, comida. Toda hora que a gente volta aqui, a gente está comendo. Agora a gente está comendo rúcula. O que sobrou do risoto. Olha o risotinho. Gente, ficamos o dia inteiro, né, amor? De papo ali com eles. Para que vocês entendam, gente. Quando a gente está com um casal de amigos que a gente conheceu, a galera da estrada, a gente acaba conversando muito, né? E evita de ficar gravando também. Não tem como ficar gravando também, gente. Não sabe nem se a pessoa está à vontade para gravar. Mas, cara, a hora voou. A gente sentou ali meio dia. Eles sentaram ali com a gente na hora que a gente estava tomando o café da manhã, que a gente mostrou para vocês. Eles sentaram ali. A gente estava acabando de tomar o café e tal. Depois eu resolvi fazer o risoto e tal. E fomos ficando, fomos ficando. Gente, são 10 horas da noite. 10 horas da noite. A gente acabou de entrar dentro do motorhome. Tem 5 minutos que a gente entrou. Que loucura. Eu entrei, esquentei o arroz e sentei aqui. E abrimos a câmera. Então, ficamos de 10 da manhã até 10 da noite. 12 horas. A gente sentou ali às 10, mas chegou às 11 e pouco. É, mas a gente ficou sentado, né? Esse tempo todo. Foi, foram umas... Tô até com a bunda doente. Não é porque eu fiquei sentado. Mas ficou muito bom. Ficou umas 10 horas ali fora, sentado, conversando. A gente conversou sobre tudo, cara. Foi muito legal. É muito bom encontrar brasileiro. É muito bom. Porque é a nossa cultura. É a nossa língua. É diferente. Dá um calorzinho no coração, assim. E viajantes, né? Porque aí você conversa sobre a viagem, sobre as dificuldades da viagem. A gente começa a entender que alguns medos que a gente tem, as outras pessoas também têm ou tiveram. E um ajuda o outro, um apoia o outro. É muito bacana. É verdade. Muito bom. Bom, a gente vai acabar de jantar. Olha que loucura que eu preciso resolver ainda. Já são 10h10 da noite. E olha isso aqui, gente. Olha o estado dessa cozinha. Meu pai amado. Ainda preciso lavar tudo isso aqui hoje ainda. Eu vou lavar hoje pra não bagunçar amanhã. A gente tá com o esgoto vazio. Tem água. Tá bom. Tranquilo. Estamos contando água pra tomar banho também, né? É isso. Mas não vamos finalizar esse vídeo porque a gente nem gravou muita coisa. Tem um vídeo que tá curto ainda. Vamos continuar amanhã. A intenção é amanhã a gente acabar de fazer o serviço de novo. Só pra sair daqui já. Tranquilo, né? Pra não correr risco. E finalmente conhecer alguma coisa da Alemanha. Porque estacionamento que a gente tá é assim que você atravessa a fronteira da República Tcheca pra Alemanha. E a gente não viu a cara da cidade. A cidade que a gente tá é uma cidade muito pequenininha e tal. A gente até foi no mercado ali hoje, mas não é aquela cidade com cara de Alemanha, né? A gente tá muito aqui na fronteira, uma cidade muito pequena. Então a gente tá... Isso desde segunda-feira que a gente chegou aqui na segunda e hoje é sábado. Estamos há seis dias na Alemanha sem ver a cara da Alemanha. Sem realmente ver a arquitetura da Alemanha. Praticamente sem sair dentro do motorhome. Então amanhã, domingo, vai ser dia de passeio. Coisa linda. Então a gente vai fazer o serviço. Aí a gente mostra ali fazendo o serviço e tal, tal, tal. E aí a gente vai sair aí em busca da próxima cidade, que eu ainda não defini também qual vai ser, o que a gente vai fazer, qual o roteiro que a gente vai fazer na Alemanha. A gente tem um prazo que é dia 16. Hoje é dia 1º de julho. A gente tem 15 dias pra atravessar a Alemanha. E a gente tem 15 dias só aqui na Alemanha, porque no dia 16 a gente precisa estar na Bélgica pra encontrar um casal muito legal, que vai ser surpreso por aqui. É, casalzinho aí sensacional. Tá na estrada aí, vocês vão ver. Vocês vão curtir, com certeza. Bom, então é isso. Vamos dormir, né? Vamos ajeitar aqui, terminar de comer, lavar a louça, tomar banho, correria e vou deitar meia-noite pra dormir. E amanhã a gente tá de volta. Aliás, pra vocês é daqui a... Um segundo. Um pouquinho. Bom dia! Bom, estamos no dia seguinte, como a gente falou pra vocês. Já estamos nos despedindo desse lugar tão lindo e tão gratuito. Bom, estamos agora finalizando aqui as coisinhas. Já arrumamos a cozinha, já arrumamos a casinha. Já aguardei o Starlink, o motor já tá desligado. Estamos agora só... Tá um vento bem forte aqui hoje, gente. Não sei o que aconteceu. Mas estamos agora aqui, ó. Só no cantinho do serviço, né? Tô abastecendo água. Aqui tem uma torneirinha de água. Ali tem uma torneira de água potável. Então, tô enchendo de água. Tô esvaziando o esgoto de água cinza. E o banheiro já tá pronto aqui também pra descarregar e limpar. Então a gente vai terminar isso aqui. Ó, rapaz pegando água potável ali. Bom, a gente vai terminar isso daqui. E vamos seguir viagem, tá? E uma coisa legal, enquanto a gente faz serviço, a gente sempre faz isso aqui também, ó. Olha isso aí, ó. Oi, o que você tá fazendo aí? Tá lavando box? Tô. Tá lavando box. Você tá aproveitando o momento. Não, lavar mesmo, tipo... A gente passa produto sempre que a gente acaba... Ai! Sempre que a gente acaba o banho, a gente joga o produtinho anti-calcário e dá uma esfregadinha e tal. Mas quando a gente pega pra fazer serviço assim... A gente aproveita, né? Aproveita pra... Ou joga só um produto e passa com paninho e tal, mas fazia tempo que eu não lavava, lavava. Então agora vai ser com água quente pra dar uma lavada mesmo boa. A privada eu já limpei toda também. Aproveitar que temos água. Ah, tá? É que assim, ela pode lavar porque tá indo pro ralo e já tá caindo no esgoto lá fora. E ali a torneira tá jogando água pra dentro. Então tá aproveitando o momento pra já resolver esse probleminha aí. E esse chuveiro aqui é maravilhoso pra poder lavar o banheiro. Nossa! É, a mangueira, ela é comprida. Então ele... Olha lá, ele... Ele ajuda, ele vai longe. E ainda tá com um pouquinho de água quente do meu banho, que sobrou. Então com água quente é mais maravilhoso ainda. Coisa boa. Bom, então é isso. Vamos seguindo por aqui finalizar o serviço pra gente poder seguir viagem. Serviço pronto. E vamos dar adeus no nosso quintal aqui da última semana, né? Sim. Ficamos de segunda até sábado aqui. Caraca, seis dias. Hoje é domingo. Caramba! Quase uma semana aqui. Bom, partiu, então... A gente nem conheceu essa cidade. Nem saímos do estacionamento. Só fomos no mercado mesmo. Que é aqui do lado. Logo aqui atrás do mercado. E aqui era a feirinha ontem, né? É, aí. Tá vazio agora. Bom, partiu. Bom, partiu, então... Começar a nossa jornada Alemanha. Estamos a 37 minutos do nosso destino. Estamos indo pra uma cidade que chama Amberg. 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 Acho que é pra esquerda, né? Ó, que bonita você tem aqui. Bom, é isso. Gente, tomamos um susto ali no serviço agora. Mas não deu pra filmar. Não sei o que aconteceu. Começou a vazar água ali dentro da... Aqui dentro, aqui, perto da caixa d'água ali, começou a vazar água por baixo da madeira ali. E a gente ficou meio desesperado. Desligamos a água, paramos tudo, parou o vazamento e eu não sei ao certo o que deu. Então, vamos seguir. Vamos usar a água que a gente abasteceu e quando a água acabar e a gente for abastecer de novo, a gente vai analisar. Se vai vazar de novo ou não. Se vai vazar de novo ou não. Mas eu acho que é o negocinho que a gente colocou. A única coisa diferente de todas as vezes que a gente encheu a água pra agora é que a gente comprou esse adaptador aí. Comprando esse adaptador aqui. Inclusive, o pessoal no YouTube indicou pra gente. Teve um vídeo que a gente mostrou que a nossa caixa d'água não tem suspiro. E aí, toda vez que a gente tá enchendo a caixa d'água, a água vaza. E aí, indicaram a gente comprar isso daí. Exato. Aí eu comprei e fui usar e aconteceu esse BO. Ao invés de vazar por aqui, começou a vazar dentro do motorhome. Então, assim, eu não sei o certo o que que tá acontecendo, mas a gente vai analisar. Devagarinho, a gente vai entendendo. Seguimos então, né? E a gente vai atualizando vocês também. Fiquem tranquilos. Tudo que a gente for descobrindo e resolvendo, a gente vai atualizar. Tchau, tchau. Chegamos, né, meu amor? Chegamos. Eu tomo um susto, não sabia que ia começar a gravar, não. Chegamos. Não é tão gostosinho quanto o último lugar, porque não tem tanto vídeo. Mas, gente, aqui tá parecendo uma loja de motorhome. A gente pegou a última vaga pra vocês terem uma ideia, ó. Acabei de estacionar aqui. Última vaga do estacionamento. Ó, temos vizinho dos dois lados. Inclusive, eu parei mais próximo desse aqui. Um pouquinho mais afastado daquilo, porque a porta daqui tá virada pra mim e a minha porta vai ficar virada pra ele. Eu tive que parar assim. O ideal era eu parar de frente. Só que eu parei assim pra lá da Starlink. Aqui tem uma árvore. E se a cabine ficar pra lá, a antena Starlink vai ficar embaixo da árvore. Vamos ver se ali ela vai conseguir pegar. Eu acho que não, mas tá bom. E olha aqui. Todas as vagas. Uma, duas, três, quatro. Com motorhome. Atrás deles motorhome na horizontal e do outro lado cheio de motorhome também. Então tá. Estacionamento muito bom. Bem no meio da cidade. Então, com eletricidade. Ó. Aqui é o nosso totem da eletricidade. A gente pode ligar ali. Custa um euro por doze horas. Né? E aqui na frente aqui, ó. Pra vocês terem uma noção da estrutura, né? Do lugar. Olha que legal. É... Motorhome... Aqui, né? A Alemanha a gente começou a ver esses motorhome gigantes. Então aqui, fora dessa área do estacionamento, né? Fora dessa parte aqui que tá parecendo uma loja de motorhome. Nós temos essa área aqui, ó. Que é de serviço de motorhome. Gratuito, né? Aqui a gente pode descarregar o esgoto. Fazer o cassete. Encher de água, etc. Bom. Então é isso. Vamos ficar por aqui. É... Pelo menos... Pelo menos de hoje pra amanhã com certeza absoluta. Mas agora vai ser a hora de pegar, se arrumar, colocar um tênis no pé e dar uma voltinha na cidade pra conhecer junto com vocês. Tá bom? Vamos lá se arrumar, então. Ó! Encontramos um... Um parque, né? Um caminhinhozinho. Tipo ciclovias que tá contornando em volta do estacionamento. Que nós estacionamos ali, ó. Estamos aqui no GPS tentando chegar no centro da cidade. Descobrimos que dá pra ir por aqui. Então... Quer dizer... Não temos muita certeza, né? Não, descobrimos não, né? Estamos jogando. Analisando o GPS aqui... O GPS não, o Google Maps porque tá offline. A gente entendeu que tem uma pontezinha aqui na frente. Vamos ver. Tô tentando chegar nessa pontezinha. Acho que aqui pra esquerda, aí. Então a gente precisa atravessar essa pontezinha pra tentar acessar o centro pra não ter que atravessar uma rodovia cheia de carro. Tipo isso. É isso que a gente concluiu, né? Exato. Então vamos lá. Já, já a gente chega. Encontramos esse cantinho aqui, ó. Com esse riozinho. Inclusive eu peguei a GoPro, a prova não deu tempo de gravar. Agora nesse rio acabou de passar um barco, né? Esse pareceu... Muito legal. Pareceu um restaurante flutuante. Era um barco comprido. É, ele tava na frente já. É um barco comprido com uma mesa de fora a fora, as pessoas sentadas. Uma mesa no meio, uma mesa grandona no meio. E o pessoal sentado de um lado e do outro da mesa e um cara servindo comida. É um restaurante de barco. É muito legal. Muito diferente, né? Vamos ver se passar mais um e der tempo de eu correr pra filmar. Eu mostro pra vocês. Mas a gente entendeu que realmente essa rua de cima aqui que a gente tava tentando cruzar ela, não tem como cruzar. A gente vai cruzar aqui por baixo aqui e vamos chegar ali no primeiro ponto que a Raíssa marcou. Bom, atravessamos ali o túnelzinho, chegamos aqui nessa construção, estamos entrando aqui tentando descobrir se pode passar aqui por dentro ou não. Acredito que possa. Pode, será, Raíssa, entrar aqui? Não sei. Hã? É garagem ali, ó. Ah, acho que não, amor. Tô me invadindo aqui, ó. Não, não. Não, não. Não, não. Acho que não é ali, não. Acho que a gente tem que subir aqui pra direita e a gente vai ver esse ponto aí de algum outro lugar. Você queria ali no jardim, né? Estou do lado, é melhor. Estamos do lado errado. Estamos perdidos. Não, tudo bem. Vamos andando aqui e vamos passeando. Ah, voltamos aqui pra cima porque a Raíssa quer ir lá, ó. Naquela parte lá que tem aquelas pessoas passando no jardinzinho, andar embaixo daqueles arcos. É ali que você quer ir, né? Aqui hoje que a gente tava entrando dentro daquele prédio ali, ó. Não, eu não sei o que que é esse negócio, mas assim, você coloca o nome dessa cidade, sempre aparece foto dessa construção aqui, ó. Realmente é bem bonito, né? É bonito. Mas o que é ali, eu não sei. Será que aquilo dali fazia parte da muralha da cidade? Pode ser. O doido é que parece que essas roldanos aqui, ó, parece que fecham o rio. Você deve fazer um tipo de repreza também. Doido? Vamos, vamos. Eu acho que ali é o centro histórico, né? A cidade antiga. Vamos descer lá pra conhecer. Tem uma torre da igreja lá em cima. Olha que bonita a torre lá. Olha, amor, você para do lado da minha frente. Pisou no meu pé. Ela pisou no meu pé. Não fui eu que gritei e ela que gritou pisando no meu pé como se eu estivesse pisando no seu pé. Eita, é nóis. Mas como você para do lado da minha frente? Bom, vamos tirar uma foto aqui. Olha que bonitinho, gente. Desse lado aqui. Tá muito lindo, Raíssa. Tá lindo. Olha as florzinhas. Olha o jardim ali. Arquitetura. Acho que agora nós estamos encontrando o caminho. Vamos cruzar ali por baixo do arco ali da muralha. Que jardimzinho bonitinho. Eu não sei ao certo o que a gente vai encontrar aqui. Não pesquisei nada. Deixei tudo na mão da Raíssa. Então eu vou ser surpreendido. O que é essa estátua aqui, Raíssa? Essa miniatura de estátua aqui? Sim, parece eu. Parece eu. Com quadril grande, pernuda. Olha isso, gente. E pequenininho. Aqui, ó. Tamanho na minha mão. Olha aqui, ó. Olha a bunda dela. Olha a bunda. Caraca, é verdade. Vira aí, mano. Faz a mesma coisa aí. Olha lá. Olha a bunda. Caraca, que estatuzinho. Meio nada a ver, né? Nossa, muito nada a ver. Meio do nada. Que não que ela seja feia, mas eu digo assim, pequenininha, né? Essas flores estão muito lindas. Lindas, lindas. Quero uma foto lá no... Você pode pisar na grama? Ixi, eu nem sei. Estão pisando, né? Ó, aqui está explicando alguma coisa aqui, ó. É a Lúcia. Vênus Von Amberg. É a Lúcia, aquela pessoa da estátua ali. É a Vênus de Amberg. Ó, bem aqui do lado do arco, né? Onde a gente vai passar para continuar indo lá para ir para a cidade, tem uma plaquinha. Eu gosto muito quando tem plaquinha esses lugares. Não são todos os lugares que tem. Mas falando que a primeira ponte aqui nesse lugar teve em 1454. No século XVI a ponte foi reconstruída com esses três arcos. E depois, no século XVII, que fizeram toda essa estrutura em cima da ponte. Então, agora, na verdade, não é mais. Desde o século XVII não é mais uma ponte em si, né? Tem alguma estrutura aí dentro. Tem janela. Tem janela. Não sei se é uma casa. Mota. Não sei o que que é. Mas a primeira ponte que teve aqui nesse lugar original, digamos assim, de 1454. É antigo, hein? É antigo. Fazem 1454 para hoje a gente está falando de quase 600 anos. Quase 600 anos. E assim que atravessa os arcos você já se depara com essa construção aqui. Essa arquitetura é diferente. Olha que bonitinho aqui, cara. Com esses postezinhos de luz. Olha pra trás. Olha que bonito. Ah, agora eu entendi. Porque ali estava falando o tempo que eu tinha de três arcos. Eu não estava vendo o terceiro. O terceiro está lá, ó. Dentro daquele lugar que a gente tentou ir. É, verdade. Então, aqui, ó. Um, dois e o terceiro lá. Tem sinos ali, olha. A quantidade de sino que tem ali. Realmente, essa construção aqui. Eles construíram algo por cima da ponte ali. Interessante. Vamos pra cá, então. Isso aqui está com cara de ser tipo prefeitura, alguma coisa assim. Esse prédio aqui, né? É, não tenho certeza. Ficar andando sem internet é complicado. Se eu tivesse internet eu ia ficar pesquisando pra falar exatamente o que é. Mas a gente não fica comprando chip dos lugares que a gente vai. É. Porque a gente tem a Starlink que já é um custo caro, né? 100 euros por mês. Exato. Olha que bonitinho o jardim. Não, o jardim... E assim, eu não consigo falar pra vocês como está. Mas está um cheiro de jardim, né? Um cheiro de verde de jardim. Muito gostoso aqui. E está tão gostoso. Domingo, tudo vazio. Está gostoso, né? Gostoso de andar solzinho, ventinho. É, está com sol mas não está calor porque tem um ventinho gelado. Olha que lindo. Olha que lindo aquela casa. Na mesma hora que eu fui falar. Que lindo. Será que é casa? É um bote, amor. Olha. Um bote perdido. A gente está querendo um bote, amor. Leva esse. Olha que legal. Parece muito que é um bote claro. Que maneiro, gente. Senta aí no bote para tirar foto. Vou entrar ali. Olha o motorzinho. Aquele negócio que a gente já mostrou para vocês algumas vezes, né? Que a pessoa pode pegar. Deixa eu ver se está aberto. Está aberto, ó. Aqui é de livro, ó. Pode pegar, deixar um seu. Tudo em Alemanha. Isso funciona muito bem, né? Esse negócio de livros. Tem em vários lugares aqui na Europa. Nossa, muito bonito aquela casa ali. Não sei se é casa ou assim. Quando o matinho sobe assim na parede dá um charme, né? Dá um charme, né? Na Itália a gente vê muito lugar assim. Lembra? Lembra? e essa ponte é antiguaça. Olha. É. Bem bonito também. Nossa, que legal, cara. Cara, eu acho. Essa está sendo o nosso primeiro contato com a Alemanha. Exato. Mas eu acho que a gente vai se apaixonar. Será? Aham. Será? Eu acho que você falou isso quando a gente chegou na Eslovênia. Mas você falou isso quando a gente chegou na Vukacek. Quando a gente chegou na Áustia. Olha que bonitinho. Tudo lindinho. Gente, muito lindo esse rio encontrando a cidade. E esses cataventos? Olha que bonitinho os cataventos. Olha. Que charme. Que charme. Ali é a igreja. Será que está aberto? Que bonitinho. Aqui a gente vem parar nessa cidade por conta do motorhomem. dos serviços que são de graça e tal. Então a gente está pesquisando primeiro pelo ponto que é de graça para poder ficar. Depois o que tem em volta do ponto. E depois o que tem em volta. E obviamente eu sempre vejo se é uma cidade que vale a pena não parar. Mas aí eu vi as fotos dessa cidade e achei super linda que ficaram aqui. Mas não é uma cidade muito turística assim. Olha que bonita, gente. Essa igreja. Nossa, a torre é muito alta. Vamos entrar aqui para conhecer. Não sei se você pode filmar, né? Mas vamos entrando aqui. Se tiver placa que não pode filmar eu paro, tá? Senão eu mostro para vocês. Nossa, que igreja gigante. Que igreja alta. Olha que legal. Olha que lindo aqui. muito bonito. E ela é muito alta, né? Muito alta. E tem uma musiquinha tocando de fundo. Musica de igreja. Nossa, olha os vitrais. Olha que bonito os vitrais. Vou aqui para o lateral para vocês verem primeiro. Está batendo luz. Não sei se vai dar para ver. Olha o vitral, que bonito. Olha o vitral, que bonito. Nossa, que lindo esse vitral, gente. Nossa, que linda a igreja. Ela está meio que em reforma. Ali, olha, dá para ver. Está tudo reformando. Mas olha que bonito esse altar. Ele é meio que central, está vendo? Tem bancos ali. Tem cadeiras e bancos lá do outro lado. Olha que bonito. Muito bonito, né? Nossa, é muito bonita. Ela não é... com tantos detalhes. A gente já entrou em igrejas mais... pareafatosas, digamos assim. É, não tem tanta informação, né? Não tem tanta informação. Ela é mais clean. Só que essa construção, esse estilo... Eu não sei. Acho que é um estilo gótico. Cara, é muito, muito bonito. Não precisa nem de ter tanta coisa assim, né? Tipo, só a construção, a estrutura em si da igreja é muito lindo. E esse altar aí... E o altar, ele é assim, ele é clean. Igual aí você falou, não tem muita coisa em volta. Aí tem só ali no meio, ali, ó. Pum! Com uma luz bem bonita nele. Só que, pô, que altar. Muito lindo essa... E os vitrais no fundo, tudo vitral daquele jeito que eu mostrei para vocês. Bem bonito os vitrais. Aqui está em reforma, esse é o lateral. Que vista. Está parecendo uma pintura, isso. Está parecendo uma pintura, né? Muito bonito. Acabamos de sair da igreja. A igreja estava aqui e essa pontezinha do lado da igreja. Para os dois lá, está parecendo uma pintura. Olha que lindo aqui também. Nossa, que charme essa cidade. E olha o que a Rays falou. A gente nem esperava, realmente, passar por aqui. Foi mais por questão do serviço do motorhome, né? E aí a gente vai descobrindo esses lugarzinhos, assim, que tem no nosso... no nosso planeta. Olha que lindinho, gente. Olha aí, vocês estão bonitinhos. Olha que bonitinho. Nossa, que chamou. Olha, nossa. Que charme, gente. Olha, que bonitinho as plantinhas, a... Está fechado, será? Eu acho que está fechado. Nossa, é muito lindo. Fechado não está não. A porta ali está aberta, só não tem ninguém mesmo. Deve abrir às 17. Olha que bonitinho. Os detalhes. Olha isso. Eu acho muito legal a pessoa cuidar do negócio dela dessa forma, assim, né? Cuidando de cada detalhe, cada experiência. Olha esse sapo aqui em cima da mesa. Ah, meu Deus. Olha que bonitinho. Muito legal o lugar. Raíssa está lá olhando o cardápio. Olha que bonitinho. Parabéns. Está de parabéns. Vamos seguir para cá aqui. A gente está tentando achar a praça principal. Gente, que cidadezinha é essa, Raíssa? Como você conseguiu achar essa cidadezinha? Ou será que na Alemanha inteira, assim, esse charme? Não sei, cara. Olha isso. Parece cenário. Vem por aqui, ok? Não, está parecendo um cenário mesmo aqui. Está até organizado aqui. Isso aqui é tudo da empresa que grava filme aqui, ó. Parece que a gente está numa cidade cenográfica. Parece que a gente está numa cidade cenográfica, gente. Olha isso, cara. Eu não sei onde estão as pessoas, porque, olha. Isso aqui parece um BH, mas não sei. Ah, domingo, né? Acho que domingo... Eu acho que domingo o negócio é mais devagar. Está tudo fechado. Olha aquele cantinho. Que fofo. Nossa, eu estou de bobeira. E bem que a... Aqui, olha. O horário. De 11 às 3. Depois é 17 às 21. E agora são 3. Então fechou já. Falaram para a gente hoje, assim, ó. Tomem cuidado andando na Alemanha, porque vocês têm grande chance de se apaixonarem e querer ficar na Alemanha para sempre. Verdade. Olha que lindo. Que lindinho. Ih, aqui eu acho que não tem saída, não. Pelo menos parece. Tem um portão ali. Vou voltar. Olha que um unicórnio aqui. Tem o quê? Unicórnio. Oxi. 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 Parece unicórnio. É um unicórnio. O que esse unicórnio está fazendo aí? Ou é um burrinho que lá não é um chifre e é a orelha do Flávio? Ah, pode ser, amor. Naquela época eu acho que não tinha unicórnio, não. Nem hoje tem. E a vista da igreja. Olha a torre, cara. É muito alta, né? Muito alta. Nossa, que lugar gostoso. Vamos descobrir mais lugarzinhos nessa cidade aqui, viu? Achamos as pessoas pelo menos, né, Raíssa? Achamos. Aqui parece que é a praça principal. Parece não, né? Nossa, olha Raíssa. É bem do lado de São Paulo, tá, pessoal? É, nós estávamos ali, ó. Os passinhos eram ali na frente de prédio. Ai, que lindo. Olha os prédinhos tudo coloridos. Olha isso aqui de esquina. O que é isso aqui, gente? Olha os prédiozinhos. Ai, que lindo. Quero ficar aqui um tempinho, amor. Quero ir embora hoje assim rápido, não. Aham. Pra gente poder aproveitar mais. Olha que bonitinho ali. Tudo, cada um de uma cor. Um chapariz. Agora, onde? Esse prédio aqui. Muito bonito. Eu não estou vendo as coisas em inglês. Está tudo escrito de um jeito que eu não estou entendendo nada. A gente vai ter que comprar um chip aqui da Alemanha para conseguir ir traduzindo as coisas. Está traduzindo, né? O pessoal aqui também não fala muito inglês, não. Não. Depois da praça principal para onde nós vamos? Isso aqui é a prefeitura. Prefeitura? Aham. Ah, então está aí, gente. Prefeitura... E qual que é o nome da cidade? Humberg. Agora eu não decorei. Humberg. Humberg? Humberg. Humberg. Eu ia ver ele faz de sacanagem, cara. Só para não tirar do sério. Brincadeira, meu amor. Então é a prefeitura de Humberg. Legal. É. Deixa eu ver o Google Maps aí para a gente ver o que mais tem que fazer. Mas nada. Só aqui aqui? Só. Tem ali um negócio, um monumento de uma sereia que é logo ali na frente que a gente pode ir ali ver. E isso, a cidade é pequenininha, né? Pequena. O centrinho histórico pelo menos aqui é bem pequenininho. Vamos ali ver então esse monumento. Depois a gente continua para lá. Depois a gente volta naquela direção. Gente, a Raíssa levou a gente para o outro lado quase chegando em outra cidade quase saindo da Alemanha, né, mano? Nossa, caraca. Caraca, a Raíssa é péssima com Google Maps, velho. A gente estava aqui, ó. Era para vir para cima, ela trouxe a gente para a direita e a gente foi para longe. E eu, quando eu penso assim, ah, não vou olhar não. Ela deve estar sabendo o que está fazendo. A gente sempre, sempre vai para o lado errado e vamos parar longe. Ah, então não deixe para eu fazer essas coisas. Não, eu pego, eu tento pegar o seu lado de sua mão para eu fazer, mas você não deixa? Mentira. Olha esse paradizinho aqui, bonitinho. Tem nada de bonito, né? Eu achei bonitinho o telhado lá, as janelinhas. Ah, está mais moderno. É tipo assim, aquelas janelinhas, você está vendo? Aquilo lá é porque tem uns quartos no sótão do prédio. Aqui na Alemanha é muito comum ter um quarto no, sabe aqueles quartos que você vê em filme que o teto ele vem baixando assim? Olha lá, tudo janela, está até aberta a janela lá em cima. Janela para fora do telhado. Ah, diferente. Eu acho bonitinho. Cada um com sua opinião. Então está bom. Olha que dali está torta. O que? Essa é a casa. Está torta? Está para dentro, né? Está. Estou tombado. Inclusive, eu estou doido para chegar a Amsterdã, para ver aquelas casas tortas em Amsterdã. Olha a gente aí. Bom, agora vamos ver se a gente chega na tal sereia, porque eu falei para eles, vamos chegar lá, a sereia já está de siesta, já vai estar dormindo. Já entrou no mar. Já entrou no mar de novo, já mergulhou. Chegamos, eu acho que a sereia realmente já foi embora, a sereia não está aqui mais não, ela mergulhou. mergulhou no bueiro. É esse prédio aqui, que é famoso aqui. Hã? Acho que é. É esse prédio aqui, que era a sereia? Eu achei que você viu uma sereia, uma estátua de sereia. Não, mas cadê a sereia? Aqui, amor, o sereio aqui, na parede. Ah, eu não acredito isso, não. Ah, gente, eu não acredito que eu andei um quilômetro e meio, um quilômetro e meio para ver o sereio ali e a sereia aqui. Olha a sereia, gente, que sereia linda. Meu Pai Amado. Ah, é isso mesmo, na foto parecia ser gigante, olha lá a sereia. Olha a sereia. Olha a calda dela toda ali. Nossa, olha que calda grande, a placa está quase cobrindo a sereia. Meu Deus. Não é possível que isso seja ponturístico. Não, eu digitei, deixa eu explicar para vocês. Você não tem o direito de explicação. Ah, a gente tem que voltar. Toda vez que... Tem direito sim. Toda vez que a gente vai para alguma cidade, eu digito no Google lá e pesquiso o que fazer ou o que ver em tal lugar. E aí me dá os pontos turísticos principais. E aí eu vou e marco tudo no Google, faço uma lista ali e aí um deles era o troço da sereia. E esse é o sereio. E esse é o sereio. Tadinho, a calda dele... Ai, meu pai amado. Andamos pra caramba, gente. Ai, isso não andou tanto assim, não. Andamos pelo menos um quilômetro e meio. Ah, de boa. Ai, meu Deus. Mas o é? Bom, se vier nessa cidade não venha ver a sereia. Resolvido. Não, mas a cidade é muito bonitinha. A gente voltar lá para o centro e achar alguma coisa para a gente... Andar na cidade já é gostoso. É, a gente está conhecendo a cidade. Se não fosse pela sereia e pelo sereio... Gente, eu não teria passando aqui e vendo essas caretas aqui na janela. Que esquisito. Tem muita lojinha de antiguidade. É. Essa aí não é tanto, não. É de bebidas. Mas tem muita loja realmente de antiguidade que vende máquina de escrever antiga, umas poltronas muito antigas. Aquelas bonecas, olha o nome. Bonecas. Então vamos voltando para a casinha aqui agora. Cara, o menino é muito bom, né? Muito gostoso. Uma tranquilidade. Cara, idade apaixonada. Uma paz. Tudo bonito. É muito legal. Tudo cortadinho, as árvores bem organizadinhas para não... Nossa. Tombar. Cheio de becos. Cheio de becos. Olha que legal, gente. Olha o casal. Não é caiaque não, é uma canoa mesmo. Canoa. Legal, né? Nossa, que visual, né? Descer esse rio nessa cidade. É. Olha. Cara, é muito lindo. E eu não sei até onde eles vão, mas eles vão descer tudo aí, ó. É. Muito legal. Estamos voltando aqui pelo mesmo caminho que a gente fez, né, amor? Para chegar aqui. A gente vai passar, inclusive, embaixo lá do viadutinho que a gente passou pela hora. Acho que vamos voltar certinho pelo mesmo caminho. Então, quando a gente chegar lá, a gente mostra para vocês. Bom, chegamos aqui no estacionamento do Motorhome e aí a gente viu que liberou uma outra vaga ali atrás. Ó, o nosso Motorhome está ali. Está vendo que tem uma árvore em cima? Isso já é o suficiente para poder não deixar o sinal da Starlink tão bom. Então, aqui dali já é o suficiente para ficar dando obstrução no sinal. E aí, às vezes, ou não fica tão rápido a internet ou o sinal fica caindo toda hora. Então, o Gui vai estar tirando o Motorhome dali para a gente parar nessa outra parte que não tem uma árvore tão alta quanto aquela. Que é ali, ó. Na hora que a gente chegou não tinha nenhuma vaga. A gente tinha pegado a última. Mas agora liberou essa daqui. Então, pode ser que a internet fique melhor aqui. Ele vai vir de ré. Agora sim. Vaguinha nova. E aí, a gente vai colocar a Starlink aqui na frente. Bom, enfim, estacionados. Tudo certinho. Já sabemos onde a gente vai ficar. Onde a gente vai dormir. Onde a gente vai relaxar. Né, meu amor? A internet está ligando ali, né? Mas acho que não tem problema aqui não, né? Não, tranquilo. Aqui vai ser muito mais fácil. Aconteceu um negócio muito engraçado aqui, gente. Já é. É a segunda vez que acontece isso aqui com a gente. Na verdade, é a terceira. Terceira. Ó, esse barulho. É a antena mexendo aí fora. Ó. Veio um rapaz aqui, né, meu amor? O motorhome na porta, com o celular, mostrando o celular para a Raíssa, mostrando uma foto do nosso motorhome. Ele chegou assim e falou, olha, a foto. Ah, ele olhou, achou que ele tivesse tirado a foto agora há pouco. Mas na verdade, ele tirou essa foto nossa, há mais ou menos duas semanas atrás, né? Do nosso motorhome, né? Há umas duas semanas atrás. Lá na República Tcheca. Na República Tcheca. Naquele spa que a gente foi, num clube que a gente passou um dia lá. E aí, ele falou, eu vi o motorhome de vocês lá, achei lindo a mandala. E aí, tirei uma foto para poder ter, para mostrar para os outros e tal, que eu achei muito bonito. E aí, agora vocês chegam aqui, no mesmo lugar. Que loucura, cara. Boideira, né? Ele, na verdade, ele é um inglês, mas mora 40 anos na Austrália. E aí, ele está aqui viajando, passeando. É muito legal. Ele alugou o motorhome por seis semanas, né? Um mês e meio. Seis semanas. Está pagando 135 euros por dia. Então, vai ter um custo aí de, sei lá, cinco pau e meio aí, só de aluguel. Então, esse mercado de aluguel de motorhome é forte, né, mano? É. É legal, né? Bom. E aí, eu falei que é a terceira vez que isso aconteceu, porque teve uma vez que um cara, um britânico, encontrou com a gente na Áustria e depois na Eslovênia. Foi. E aí, ele reconheceu, lembrou da gente também por conta do motorhome. Como o motorhome é muito chamativo, né, tem a mandala dos dois lados, então é uma coisa que as pessoas, é mais fácil de marcar, de identificar, porque os outros motorhomes são todos parecidos. E aí, o cara veio correndo atrás da gente, ai, eu sou o britânico que estava, não, o britânico não, ele é escocês. O escocês que estava conversando com vocês, que a gente se encontrou lá na Áustria, que não sei o quê. E aí, a gente lembrou dele, porque a gente tinha ficado conversando mesmo, né, ele dando dicas pra gente da Escócia e tal. E aí, depois, foi o casal de brasileiros que estava com a gente até hoje de manhã, que a gente se encontrou em Viena. E aí, agora, ali na Alemanha, no último estacionamento, do nada, eles chegaram lá no mesmo lugar que a gente. E agora, esse senhor aqui. Só que esse senhor, a gente não tinha conversado com ele lá do outro lugar. Ele só tinha tirado uma foto nossa. E ele comprovou isso com a foto. É, aí ele chegou me mostrando a foto. Eu falei, meu Deus, como assim? Vamos pra pá agora. Vai ser o quê? Uma mojanta, né, praticamente. Janta. Agora já são seis horas. Eu sempre aponto lá, porque a gente tem um relógio. Nosso relógio digital. Aí você fez um macarrãozinho aqui com ervilho. Eu adoro ervilho e milho nas coisas também. Então vamos comer. E a gente vai fazer o quê hoje? Nada, né? Ficar só dando o motorhome de boa. Não, já passeamos. Já passeamos. Vamos... A gente queria jogar baralho. Vamos jogar. A gente queria jogar buraco. A gente não jogou. A gente trouxe o baralho e tal, mas até hoje a gente não tinha pego. Só que eu trouxe um só, esqueci. O buraco tem que ser dois. Então vai ter que achar, tipo, pra comprar aí. Só que a gente trouxe também isso aqui, ó. Um no... Vamos jogar um no... Vamos ver um seriado. Relaxar. Porque hoje é domingo. Vamos relaxar. Então estamos jantando hoje à lá europeu, né? À lá europeu. Os europeus todos jantam cedo, seis horas. Pra gente é um almojanto, porque a gente não almoçou. Mas... Pra eles, esse é o horário da janta mesmo. Se bobel, eles estão tudo aí dentro dos carros e comendo também. Jantando, exato. O que será que vai sair aqui? O que é isso, amor? O que é isso? O que é isso? O latte condensado. O latte condensado. Lá na Itália ainda que a gente comprou isso, né? Onde eu tô vencido já. Nossa, tava até um pão aqui já. E aí deu uma vontade de comer um brigadeiro. Não tem Nescau, mas tem um Nesquik. Eu acho que esse brigadeiro não vai ficar do jeito que você gosta. É, o leite condensado também não é a mesma coisa do... Ele é mais aguadinho. É. Mas eu acho que ele vai... Ah, mamas, vai dar pra matar um pouquinho a saudade. Coisas da raiz, gente. Coisas da raiz. Brigadeiro pronto, ó. Tá no ponto certinho, tá vendo? Quando você passa a colher e o brigadeiro não volta na hora, demora um pouquinho, ó. Tá? Ótimo. Só não tem muita quantidade, né? Deu pouquinho porque era aquela bisnaguinha que nem tava cheia. Mas já vai dar pra matar a saudade. Separei agora em dois potinhos. Estou raspando a panela. Melhor parte de fazer um brigadeiro. E agora esperar esfriar pra comer o restante. A gente vai fazer o que agora? Filminho ou série ou sei lá o que. Ai, você vai querer assistir. Não, a gente vai ver o último episódio. Seriado do Spotify. Documentário? Não, seriado. Do Spotify. É. Tá no último episódio e ainda não sabe se é documentário ou seriado. Eu adoro esses seriados, assim, de empresas que existem, né? Aham. O sucesso que deram certo e tal. Entender a história por trás de tudo isso é muito legal. É muito legal mesmo. Como vocês dizem. Bom, então... Que delícia esse domingo. Ficou. Tá gostoso. Tá com a consistência boa? Uhum. A consistência ficou perfeita. Só que é bom deixar a geladeira um pouco, né? A geladeira endurece. Vou deixar aqui fora. Tá. Uhum. Se bem que eu gosto do brigadeiro quente também. Muito bom. Gente, a gente já até deixou tudo escurinho aqui. Pra fazer o nosso cineminha. Ter o brigadeiro. Vou pegar o outro aqui. Ó, tá de dia ali fora ainda. Mas vamos deixar aqui tudo fechadinho. Segura o meu. Tá bem gostosinho. Tá bom, né? Aí a gente fecha essa porta aqui do banheiro. Pra deixar mais corinha ainda. Pra ficar... Ah, é verdade. Vou fechar isso aqui. E esse aqui. Pronto. Ai, que delícia. Ai, gente. Vocês não têm noção de como que é gostoso isso. O motorhome é muito gostoso. Essa cama é muito gostosa. E aí, ó. A gente não tem televisão antes. Tá de bom. A gente fica com o notebook aqui. E fica vendo seriado. É um bom tamanho aqui pra usar, na verdade. Se tivesse uma TV de 42 polegadas, não ia ser legal. Só por que não? Porra, se tivesse uma TV ia ocupar a metade do motorhome. Não, se tivesse uma televisãozinha ali, ó. Ia ser muito bom. Mas também seria pequenininha. Seria assim, ó. Um pouquinho maior que o notebook. Não seria algo tão grande. É. O notebook é quebrumgado. Como que é o nome aqui? Spotify? É. Ficou bom, brigadeiro? Muito. Dá pra matar a saudade, né? É o que eu leite condensado. Ele não é igual. E eu gosto com o Nescau. Mas... Com o Nesquik ficou bom também. Ele é mais doce, eu acho, que o Nescau, né? Eu achei. Bem doce. É. Nossa, você falou que tava muito bom. Agora você falou, bem doce. Não, amor. É porque o brigadeiro é mais suave. Aí tá bem doce. Mas isso não quer dizer que é ruim. Porque doce é bom. Só que pensando que o lado ruim, tem que ir lá buscar uma garrafa d'água. Que você não trouxe. Eu já trouxe. Ah! Da Alina Crentinha. Ah, espertinha. Já acabamos de ver o seriado do Spotify, que faltava só um episódio. E agora começamos a ver Batalha Bilionária, o caso Google Earth. Vamos ver se é legal. É muito louco. Já começou bem legal. Começou bem legal, né? Parece ser bem legal. E estamos comendo uma batata com molinho. Molinho e pimentadinho. É, eu fiz um molinho de... Tipo um molinho rosê. Só que o ketchup é com pimenta. E a mostarda também. Ficou bom, né? Bom, então vamos continuar aqui nossa noite de Netflix e comendo besteiras. Feliz. Não tem nada melhor não, né? Uhum. Olha quem já está dormindo. O Guilherme nunca aguenta. Comecei a ver o outro seriado, que é o que eu assisto sozinho. Nossa senhora precisa, gente. Ele já virou para o lado para dormir. Já estamos meia-noite, meu amor. Eu já vou dormir. Dá tchau para o pessoal, então, para a gente finalizar esse vídeo de hoje. Curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Tchau. Tchau, gente. Boa noite.